Boa tarde a todos, presentes aqui na palestra, também boa tarde para os milhares de campuseiros que estão nos assistindo aí no link da Campus Party pela internet. Não vi aqui, vocês viram, desde de manhã teve o tradicional o... Não teve, tudo que a Campus tem, então nós vamos fazer o... Então tá bom, galera. Bom, é um prazer estar aqui em Belo Horizonte, na 15ª Campus Party deste ano. Esse ano já teve 15 Campus Party, nós temos ido em todas, Brasil afora, para divulgar o nosso trabalho, o que é essa política pública super legal que tem encantado a todos. Bom, eu sou o Alexandre Mesquita, eu estou coordenador do programa, a nível nacional, de uma rede CRCs. Trouxe aqui para falar comigo, bater um papo com vocês, o Adriano e o Wellington. Eles são, ambos são gestores de uma das unidades do nosso programa aqui em Belo Horizonte. Eu estou falando do programa Computadores para Inclusão, Centro de Recondicionamento de Computadores, que vocês vão poder ver ao longo do nosso bate-papo que é muito mais do que um centro de recondicionamento de computadores. Então, a gente vai bater um papo sobre isso, mas antes eu queria que o pessoal passasse um pouquinho o vídeo aí do nosso programa para a galera aqui presente, para a galera que está nos assistindo pela internet assistir. Pode tocar a ficha aí, DJ. Eu acho que vocês estão ouvindo ou não? O que é a BND? Estão ouvindo? É o PAN? O pessoal não está ouvindo não. Traz dois aí? Ele investe em infraestrutura. Está sem som aí. Organizações públicas e da sociedade, recuperando computadores e contribuindo para a inclusão digital da população através da doação desses computadores. Esse projeto, ele beneficia centenas e milhares de brasileiros que têm acesso à internet e às novas tecnologias a partir de computadores recondicionados nesses centros. Tudo começa quando alguém, seja governo, setor privado ou pessoa física, precisa descartar seus computadores antigos ou que não funcionam mais. Ao invés de ir para o lixo e prejudicar o meio ambiente, eles podem ser doados aos CRCs. CRC significa Centro de Recondicionamento de Computadores. É um programa do Governo Federal que promove a formação e capacitação de jovens por meio de oficinas e cursos em parceria com organizações públicas e da sociedade, recuperando computadores e contribuindo para a inclusão digital da população através da doação desses computadores. Esse projeto, ele beneficia centenas e milhares de brasileiros que têm acesso à internet e às novas tecnologias a partir de computadores recondicionados nesses centros. Esses equipamentos são recondicionados e depois são doados para os programas de inclusão digital, como bibliotecas, como telecentros, como escolas públicas. Todo o processo de recondicionamento, ele é feito por alunos da comunidade que estão dentro de um processo de capacitação profissionalizante. Hoje, são vários centros de recondicionamento de computadores que estão espalhados pelo território nacional. Mais de 10.530 alunos formados nas diversas áreas, 167 toneladas descartadas corretamente e 26.780 equipamentos recondicionados desde o início do projeto. O processo, a gente faz em mais ou menos cinco etapas, né? Sendo a recepção, depois vem a triagem dos componentes que chegam, aí o recondicionamento em si, depois os testes e, por último, a embalagem. Estando tudo ok, a gente faz a doação. Para você compreender melhor todo esse processo, veja cada estágio. Os órgãos públicos, empresas e entidades interessadas em fazer uma doação devem acessar o site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação e ir lá procurar as informações necessárias. Na recepção, os equipamentos que chegam através de doações, que pode ser de órgãos públicos e privados, são contabilizados e separados por categorias, como monitor, gabinetes, teclados. Após isto, irão para a triagem. Na triagem, os materiais são avaliados e separados em três categorias. Os que funcionam, os que não funcionam, mas é possível fazer reparos e os descartes. A próxima etapa é o recondicionamento. Chegando nessa etapa, os materiais que foram classificados na triagem são trabalhados da seguinte forma. Os que funcionam, os equipamentos que funcionam, passam pelo processo de padronização. Todas as máquinas recebem uma limpeza interna na máquina, depois passam por um upgrade de instalação de software e aplicativos padrão do CRC. Os que não funcionam, essas máquinas passam primeiramente por uma limpeza interna e reparos. Em seguida, recebem um upgrade de instalação de software e os aplicativos padrão do CRC. A tendência é que todas as máquinas saiam com os mesmos aplicativos instalados. Descarte. Os equipamentos classificados como descarte são desmanchados com a separação de componentes reaproveitáveis ou para reciclagem e descarte ambientalmente correto. Os testes são basicamente para a verificação final de toda a padronização. Nessa etapa, os componentes instalados na máquina são testados para verificar a funcionalidade através de testes padrão e de teste de estresse. O teste de funcionamento é para ver se tudo está funcionando e o de estresse é para ser medido o desempenho da máquina. A embalagem é a parte onde as máquinas são embaladas com plástico bolha e acondicionadas em caixas para que não haja nenhum estrago. São separadas em lotes específicos para doação. Junto com as máquinas recondicionadas, são acrescentados outros periféricos, como teclado e mouse, que os CRCs entregam às doações. A doação é a última etapa de todo o processo, onde são selecionados instituições e escolas que têm necessidades, as mesmas que se inscrevem no site do Ministério para se habilitarem ao programa. Porque na medida em que a gente está doando esses computadores, a gente está oportunizando que os jovens sejam capacitados, e isso gera para eles cidadania, emprego e renda. Todas as máquinas que foram doadas pelo CRC estão sendo utilizadas pelos alunos aqui dentro da escola. Se não tivesse os computadores, não teria como a gente trabalhar com rampante. O CRC também é um projeto que contribui muito para a preservação do meio ambiente. Uma vez que a gente dá o destino correto para esses equipamentos, eles evitam de serem descartados em vias públicas ou em lixões. Então, cada equipamento que sai daqui desmontado, ele vai para a indústria, e a gente estima que de 30 a 40 dias, ele resolve também um problema da comunidade, que não sabe o que fazer com esse equipamento que ele não quer mais. E depois ele dê esse computador para outros projetos que vão o quê? Capacitar também outras pessoas, fazer a inclusão digital de outras pessoas. Então, é um ciclo completo, né? O aluno, quando ele chega aqui, ele chega com uma visão meio fechada, né? Mas quando ele começa a ver que tem oportunidade para ele crescer, ele pega e agarra com todas as forças. Isso para eles é uma vitória, né? As pessoas se sentem livres para poder criar, para poder ir se desenvolvendo. Esse é um dos benefícios sociais do projeto que eu acho extraordinário. Abrir possibilidades para quem não tem. E, sobretudo, para aqueles mais necessitados. Aqueles que muitas vezes são rejeitados por aí. A gente visa muito esse público e tem feito uma diferença muito grande. Aprendi, aprendi muita coisa. Aprendi coisa que eu nem imaginava como é que seria. O CRC, além de ensinar informática, ele ensina também solidariedade e outros valores, né? Então, acho que o CRC abre as portas e oportunidades para essas pessoas. Agora que você conhece este empreendimento social, colabore, pois juntos estamos mudando o mundo e construindo algo melhor. Saiba mais no site do MCTIC. Uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Governo Federal. Então, pessoal, esse programa que nós estamos hoje com a tarefa de coordenar com muita paixão, com muito carinho, ele nasceu a partir de uma iniciativa do final dos anos 90, início dos anos 2000, num programa canadense chamado Computers for School. Através desse programa, um país como o Canadá conseguiu informatizar todas as escolas públicas no país, no país do Canadá. Eram pequenas fábricas, quase uma centena de fábricas que recebiam equipamentos da sociedade. O programa começou aqui no país em 2006. A primeira unidade foi o CRC CESMAR, na cidade de Porto Alegre. Ele continua funcionando até hoje, mas hoje ele não está conveniado conosco. No Brasil, ele nasce com algumas características um pouquinho diferentes. No Canadá, os que estavam trabalhando no CRC eram trabalhadores contratados para fazer isso. Quando nós trouxemos aqui para o Brasil, nós tivemos a iniciativa de, ao invés de ter uma pequena fábrica, a gente fazer uma espécie de fábrica escola. Então, todos que estão trabalhando hoje no CRC, fundamentalmente, estão recebendo uma formação nas mais variadas áreas de tecnologia, além das áreas FINS, de hardware, instalação de softwares. Hoje, nós temos uma rede de oito CRCs no país. Nós abrimos um edital agora para credenciar novos CRCs. CRCs que já existem e que não são conveniados conosco para a gente poder ampliar a rede e ampliar a possibilidade de estar reaproveitando os equipamentos da sociedade. Os números do Brasil para a questão do reuso e a questão da reciclagem são muito tímidos. Hoje, dados da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica revelam que a gente consegue reaproveitar apenas 3% de todos os equipamentos eletroeletrônicos. Isso é um número muito baixo. Esses 3% geram cerca de 100 mil oportunidades. Países como a Noruega recondicionam ou reciclam mais de 90%. Agora, imaginamos o potencial que temos para crescer esse programa. se conseguirmos se conseguirmos elevar para cerca de 20% no ano que vem, que é a nossa meta, quantas oportunidades de formação e oportunidades de emprego e renda nós vamos estar gerando. Então, gente, esse é um programa que envolve diversos setores. a indústria vê com muito bons olhos porque hoje está em discussão pelo Ministério do Meio Ambiente a questão do acordo setorial de logística reversa onde todos nós da cadeia consumidora e da cadeia que vende que produz somos responsáveis por recolher esse equipamento. Então, os CRCs estão prestando um serviço maravilhoso para a sociedade, não é, Adriano? E aqui, nessa cidade espetacular, dá para dizer onde a acolhida do pessoal é sempre entusiasmada quando a gente vem para cá, nós temos uma unidade de CRC que é mantida pela empresa pública municipal de tecnologia que é a Prodabel. E ele existe desde 2008, dia 5 de dezembro faz 10 anos. 5 de dezembro nós vamos estar fazendo aí 10 anos do programa CRC aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu não vou adiantar os números, eu vou deixar aqui passar a bola aqui para o Wellington e para o Adriano dar o recado e dizer aqui como é que está funcionando aqui o nosso CRC aqui na nossa cidade aqui de Belo Horizonte e Elio. Boa tarde a todos, tá? Igual eu falei, são 10 anos de parceria com o Ministério e então vou mostrar o que que seria a diretoria de inclusão digital, tá? Então é o seguinte, hoje nós só trabalhamos pela Prodabel, é uma economia mista, que é que 99% de ações são da Prefeitura de Belo Horizonte. A diretoria de inclusão digital tem três eixos, quais são os eixos? O primeiro deles seria o centro de recondicionamento de computadores, o outro eixo é o eixo de qualificação, que seria a formação dos jovens e adultos. O outro eixo seria a manutenção dos telecentros, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. O que que a gente quer com inclusão digital? O que que a gente quer na realidade com a inclusão digital é colocar o conhecimento dentro da comunidade, é chegar aonde não chega computador, não chega internet, a gente chegar e poder ajudar com o conhecimento. Hoje, a nossa unidade, que nós chamamos de CQTI, onde funciona o CRC, nós temos hoje um espaço com 20 computadores e três laboratórios. Esse laboratório foi parceria com o Ministério das Comunicações, onde nós colocamos, compramos 20 computadores e os outros três laboratórios são todos recondicionados no trabalho do CRC. ao todo, durante esses dez anos, nós qualificamos 11 mil pessoas, 11 mil jovens e adultos. Quais são os cursos? Então, vários cursos, dia de recondicionamento de computadores, curso de rede, informática básica, e este ano, nós começamos o curso de robótica, onde estão hoje, que é a primeira turma, quem está fazendo o curso de robótica, levanta a mão, vamos ver. É, ok. Então, isso aí é uma parceria com o Ministério das Comunicações, através deles, nós conseguimos montar essa turma para vocês, que é a turma piloto. E aprender, devemos formar várias ainda. Esse é o módulo 1, Alexandre. Esse é o módulo 1 de robótica. Vai ter o módulo 2, 3, e à medida que... Sensacional. É, e à medida que for avaliando o Claudinei com o professor, ele vai aumentando aí a qualificação dos jovens aí. Vocês estão gostando do curso, não estão? Pode falar que não, senão o professor vai te pingar aí. Ano passado, nós começamos um projeto que chama Hora do Código, que é assinar a lógica de programação para meninos, para jovens de 6 a 14 anos. Este ano, nós já conseguimos chegar a 1.200 alunos das escolas municipais. Então, já começamos, ano que vem, o projeto é 2.000 alunos. Esse é um projeto que está dando muito certo na prefeitura e nós estamos chegando para todas as escolas, todas as turmas da prefeitura de Belo Horizonte. Através dos ministérios das comunicações, também da parceria, que é com outro convênio, nós conseguimos colocar o ensino à distância. Através do ensino à distância, nós fizemos três cursos. Temos lógico de programação, PHP e Java. Então, vai ser aberto agora para todos que quiserem frequentar o curso e fazer a inscrição, já está aberto no próximo ano. Outro projeto que nós começamos agora é o piloto, é o projeto Gentileza Digital, que é uma parceria com a... um projeto que tem Gentileza, que é da prefeitura. Eu vou deixar o Adriano falar sobre o projeto aqui, que é da paria. Então, boa tarde, gente. Agradecendo ao companheiro Wellington, que me permite estar aqui também com vocês. Nós vivemos graças à parceria. Então, primeira grande parceria, a prefeitura traz conosco a Secretaria Municipal da Educação. Então, nós estamos juntos com as escolas, conforme o Wellington acabou de dizer. E somos uma instituição de ensino, no fundo é isso. Por isso, os alunos, o professor Claudinei e os outros que estão aqui, fazem parte do processo de educação. E lembrando, né, Wellington, também as outras instituições como a SPROM, quando oferece alunos para nós, é a possibilidade de estendermos ainda mais, Alexandre, aquilo que nós acreditamos, que é possível socializar, formar e dar a condição ao jovem e também a outros públicos de acesso à sociedade. E daí, esse projeto que tem sido muito bem levado e o Wellington participou de perto, que é exatamente a criação da formação também aos nossos idosos. Por isso, o Gentileza Digital, peço que volte aqui, o que nós estamos mostrando é um padrão que foi criado pela equipe do CRC para dar acesso aos idosos da nossa Belo Horizonte, aos planos de também conhecimento da internet. então, o movimento Gentileza procurou a Prodabel, ofereceu essa nossa parceria junto à 20SEP e LTI, que são exatamente institutos de longa permanência para os idosos em nosso Belo Horizonte. Um projeto, Alexandre, que pode ser estendido a outras cidades também. O que acontece? Nós levamos a essas instituições, os computadores foram reciclados, preparados, a nossa equipe dispõe a tecnologia com a internet de acesso a esses e LTIs, são os conhecidos asilos, esse é o nome comum que todos vocês conhecem. Lá, esses idosos têm acesso à internet, não somente pela plataforma que foi criada por nossa equipe que nós vamos apresentar já, mas também por todo o sistema. Por exemplo, o teclado, o mouse são adaptados a esses idosos, muitos deles com dificuldade manipulação com as mãos, com todo o restante do corpo e podem ter acesso usando o teclado com esse colorido diferente, o mouse que é diferenciado e a partir daí muitos deles tiveram toda uma vida de contribuição para a cidade, nossas famílias não estão lá simplesmente jogados, eles estão lá para ter acesso à mesma sociedade que vive a modernidade. Podemos passar? Bom, aí vocês estão vendo parte da nossa equipe com os idosos, são 28 telecentros nas ILPIs em Belo Horizonte, passando por favor. A primeira dama, Ana Lenda, é a ideia dela esse projeto e a Prodabel é a parceira através da nossa diretoria, levando esse conhecimento aos nossos idosos e idosas. Bom, então vamos aí. Além dos nossos telecentros, eu quero só terminar com isso, nós desenvolvemos a metodologia, ou seja, esses idosos ao terem acesso aos computadores, eles não têm uma plataforma comum como aquela que você tem na sua casa. Além de ser programas com software livres, nós adaptamos também a linguagem. Então, Alexandre, é um sistema muito mais fácil para o idoso ter acesso ao computador, para ligar, desligar o computador. Aí está a tela inicial dele, com todos os programas, podem ter acesso às redes sociais, às fotografias, aos eventos da ILPI, à condição de acrescentar as suas fotos e, principalmente, poder viver a melhoridade com dignidade. Nós estamos tendo essa alegria de fazer parte dessa parceria. Antes mesmo de encerrar, queria apenas dar conhecimento a vocês, tudo isso foi gestado pela nossa diretoria. Então, está aqui a nossa equipe que eu peço de seguir de pé, Conceição, Elcio, Adriana, Creudinei, Tiago, onde estão os outros? Se o Elen estava aí no meio, essa turma é responsável. Não é somente o Adriano, o Elton, nós estamos aqui porque é uma equipe que está conosco e que usa a tecnologia a favor do que nós acreditamos, inserção social. Por isso, Alexandre, a gente tem orgulho de ter essa parceria e a gente sente que é recíproca verdadeira. O que comprova, aí queria pedir que voltasse aos números e o Elton vai poder me ajudar que está com o microfone, no final da transparência, são mais de 300 telecentros com a parceria com a Rede Municipal de Educação e o principal dando condição não somente aos alunos da rede, mas a toda a comunidade que terá acesso a isso. E é graças a esses telecentros que essa parceria faça com que muitos desses jovens sejam formados, Conceição, que atua na área pedagógica, pode até explicitar melhor, nós estamos levando dignidade. Imagine, são 302 telecentros, mais de mil máquinas e tendo a condição de toda Belo Horizonte estar interligada naquilo que nós acreditamos, chamamos hoje de quê? Cidade inteligente, cidade digital. Portanto, Alexandre, a gente tem orgulho em dizer, a máquina abandonada na casa de muitos de nós pode virar um computador praticamente novo em folha nas mãos da nossa comunidade. e mais do que isso, estamos estendendo também a outros públicos, como também os idosos. E por fim, tudo isso é possível não porque a Prodabel o é, mas porque a Prodabel tem os parceiros, como vocês também. Obrigado, gente. Seguinte, põe a cartilha aí. No projeto de hantileira de tal, foi desenvolvida uma cartilha também essa cartilha pode ir passando. Cada idoso recebe uma cartilha dessa. Essa cartilha tem tudo autoexplicativo. Pode descer, por favor. Pode descer. Ela tem, no final dela, tem um, onde ele pode anotar as suas, colocar as anotações para ele se... caderninho de cabeceira deles. tá? Tudo bem especificado para eles aí. Pode voltar. Pode colocar no slide. Coloca no slide. Pode voltar no slide. Pode. 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 Volta na apresentação. Tá certo. Ok. Tá aqui. Olha aqui. Então, vamos lá. Outro eixo nosso são os telecentros. Nós temos 302 telecentros incluídos na Prefeitura de Belo Horizonte. Ok? Quais são os serviços que nós disponibilizamos nesse telecentro? Nós temos lá, desde pesquisa na internet, imprimir currículo, acessar redes sociais, acessar contas de segunda via de água luz. Todos os serviços. Cada telecentro é equipado com uma impressora. que pode fazer o que gera. A pessoa não precisa sair da sociedade para vir no BH Resolve. Ele pode fazer no telecentro. Ok? Como que funciona? Olha só. Cada idade pode receber no telecentro. O que seria uma ONG, um OSCIP. Cada um, para ter um telecentro, nós temos a Prodabel e o parceiro... Quais são as responsabilidades da Prodabel para a gente colocar um telecentro? São... Nós colocamos a infraestrutura toda, sinal de internet e o mobiliário. O parceiro, o espaço físico, segurança e um agente de inclusão digital para trabalhar no telecentro. Quem estiver disposto a montar um telecentro na sua comunidade, é só procurar a gente e faz o estúdio de viabilidade técnica ver se tem condição de colocar o telecentro lá. Ficamos à disposição de vocês. Nós temos aí um telecentro móvel que hoje está estacionado aqui. Ele é composto de 20 notebooks, uma impressora. Quais são as ações realizadas nesse telecentro? São cursos, inscrições para o programa Minha Casa da Minha Vida, OP Digital, eventos e parceria com a SMED, Fundação Municipal de Cultura. Esse telecentro móvel, ele fica o ano inteiro rodando em todas as comunidades. Só em dezembro que nós paramos para fazer uma revisão técnica dele. Volta aí para mim. Oi, oi. Travou aqui. Travou aqui. Ok. Ok. Então, o seguinte, os telecentros e o CRC, cada três computadores que a gente recebe, a gente consegue fazer um computador que nós podemos doar para fazer o recondicionamento doando para as entidades. Ok? Então, Luciano, era isso que a gente tinha que falar, tá? Da diretoria, estamos abertos aí para perguntas, tudo. Bom, então, pessoal, são números extremamente robustos, né? Elinto e Adriano, o CRC da Prodabel realmente é uma referência. Cada CRC instalado, ele tem a sua vocação. O CRC daqui, gerido e mantido pela empresa pública, ele tem uma função primordial de dar suporte à inclusão digital. Nós temos alguns outros CRCs no Brasil que trabalham muito a reciclagem e o reaproveitamento. Tem CRC que, a partir do plástico, que não se usa mais, dos computadores, já estão produzindo até tijolos, pisos. Então, gente, é uma satisfação muito grande apresentar tudo isso para vocês e temos a consciência que esse programa deve ser não só mantido, como ampliado para os próximos anos, para gerar mais desenvolvimento, para gerar mais inclusão, para gerar mais formação. Tá bom, gente? A gente fica, temos aí uns cinco minutinhos para conversar com vocês, aberto a qualquer pergunta, qualquer comentário, Adriano, adicional. Só comentar que, conforme o Elton falou, a carreta está parada aqui ao lado e nós vamos ter uma agenda de cursos, inclusive, desde mídias sociais, há também a própria turma da robótica, que devem fazer apresentações aqui, inclusive no sábado, que o professor nos informou. Então, essa turma, que não é somente nós, funcionários, mas são os nossos alunos, a gente espera vê-los e muitos de vocês os verão aqui participando também nas ações, que somos parceiros também nesse evento. Então, fique atento na programação. Tem uma série de atividades, inclusive na carreta, e a participação de nossa equipe aqui nos outros simpósios que acontecem simultaneamente aqui na Campus Parem. Então, é isso aí, gente. Se alguém quiser pegar... Sim. Primeiramente, boa tarde. Gostei muito da iniciativa que foi apresentada aqui com relação à reciclagem dos computadores. Me surgiu uma dúvida. se isso é uma doação feita pela prefeitura ou se é doação pelos cidadãos. E onde que a gente pode doar, se for pelos cidadãos, né? E com relação à parte técnica de ensinamento dos idosos, se isso tem já pessoas designadas, se é feito por voluntários. Era isso que eu gostaria de saber. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos por etapa aqui. As doações podem ser de pessoas físicas ou jurídicas, ok? A prefeitura hoje, ela doa quase 50% para a gente, diretamente, já vai para o CRC. A parceria com o governo federal, nós recebemos diretamente de Brasília. Então, para doar, nós damos um termo de doação para cada pessoa. Você sabe aonde que está o destino do seu computador depois. Cada três computadores doados gera um computador. A respeito da gentileza digital, hoje nós já vai ter uma contratação já de 27 profissionais para trabalhar nos ILPIs. Essas pessoas vão ser treinadas pela equipe da Prodabel, para poderem trabalhar diretamente nos ASIR, nos ILPIs. Ok? Ficou mais alguma dúvida? Onde que... Aqui em Belo Horizonte pode... Onde que pode doar? No CRC, Centro de Recondicionamento de Computadores, lá na Rua José Clemente Pereira, 440, bairro Ipiranga. Ou pelo... Só fazer o contato. Nós buscamos também no local, ok, gente? Quem tiver algum equipamento para doar, é só ligar no 3277-6064, que nós agendamos e buscamos no local qualquer tipo de computador. Recebemos computador, impressora, scanner, tudo que tiver eletrônico, nós buscamos. Só complementando ao Érito, para responder a pergunta, desculpe o teu nome, a pergunta do André, existe um decreto, no governo federal, onde todos os descartes de equipamentos eletroeletrônicos devem ser destinados para os CRCs. Mas, além disso, os CRCs também promovem, cada CRC local promovem campanhas diversas de arrecadação. Para te ter uma ideia, em duas campanhas que fizemos, uma em São Paulo foi arrecadado quase 80 toneladas de equipamentos e, há cerca de três meses, em Brasília, 60 toneladas. Isso está cada vez mais tomando força. Diversos pequenos municípios têm nos acionado para fazer essas campanhas, para que a gente atinja também, não apenas os computadores de entidades públicas e empresas, mas que também o cidadão comum possa estar doando. E, para isso, a gente precisa ampliar a nossa rede. É uma rede pequena que pode ter uma sustentabilidade a partir do tratamento do resíduo eletrônico e da logística reversa. Vamos para a última pergunta aí, porque já estamos estourando o tempo. Boa tarde. Quando começa a inscrição para o próximo curso de robótica? Entendeu? Aí. Conceição, quando começa a próxima inscrição para o curso de robótica? As inscrições no CQTI, no CRG, estão sempre abertas. Pode responder, Conceição. As inscrições ficam sempre abertas. E a gente vai chamando à medida que a gente tem disponibilidade, vai formando turma. Então, a pessoa que estiver interessada, nos procure lá que a gente vai fazer essa inscrição. É para você ou para outra pessoa? Ok. O pensamento nosso é modular o curso de robótica. Então, vamos criar vários modos e aperfeiçoando a turma. Eu queria só salientar uma coisa que eu esqueci de falar. É o seguinte, os cursos nossos, hoje, nós damos para o aluno o Vale Transporte e o Lanche. Está ok? Então, a parceria do Vale Transporte é do Ministério das Comunicações. Ok? E o Lanche é a Prefeitura que fornece para a gente. Mais uma pergunta aí. O pessoal da mesa já está... Não entendi a pergunta, cara. É, de 15 anos ao infinito. Jovens de todas as idades. Ok? Gente, nós estamos encerrando. Depois a gente fica batendo um papo aí, informal. Agradeço a presença de todos. Agradeço também aos que nos assistiram aí pelo link, pela página da Campus, Brasil afora. E nós temos muito trabalho pela frente. Fazer que o Brasil se torne uma referência no tratamento do resíduo eletroeletrônico, no reuso. Isso é economia circular pura. As comunidades em vulnerabilidade social agradecem. O meio ambiente agradece. Então, muito obrigado a todos. Boa Campus Party para todos vocês. Obrigado. Vamos tirar uma foto aqui, a selfie tradicional aqui. Todo mundo em pé aqui. Vai lá, pega. Pega a máquina. Aí, pessoal. Todo mundo em pé aqui, ó. Levantando a mão aí atrás, pessoal. Ó, levantando a mão. E aí, ó. settling a mão. Og... Uh! Obrigado.